Salve, 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 salve. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estou com o SKM, o produtor SKM. O que é isso? Já, portanto, hoje nós vamos aqui falar da fábrica de celulose. Já ouviste falar alguma vez de fábrica de celulose? Nem sei o que é celulose sequer. E segundo o inscrito que me recomendou que regisse esse vídeo, o Fábio Dias. Salve, 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 mano. A celulose, pelo que eu sei, a celulose usa algumas fibras, tipo para fazer alguns tecidos, não sei o que. Sério? Sim, enquadram lá o algodão. Mas segundo o vídeo nós vamos poder aqui ver mais coisas, está a ver? Fechou, fechou. Exatamente, estão ligados. Portanto, nós somos moçambicanos. Neste vídeo nós vamos ver a maior fábrica de celulose. Adivinha onde é que está a fábrica de celulose? Não vou saber onde. Está no Brasil, mano. Uau. A maior fábrica de celulose está no Brasil. Para quem é novo no canal, convido a te inscrever no canal, ative o sino das notificações, porque isso ajuda muito a fortalecer o canal, a ter mais conteúdos e ajuda também no engajamento. Você tem que deixar comentários para ajudar e fazer com que o YouTube perceba que o público está de volta. Portanto, deve deixar algum comentário aqui só para eu saber que você está aqui e o YouTube também saber que você está aqui. Foi recentemente inaugurada esta fábrica de celulose. E vamos prosseguir ao vídeo. Eu acho que falo muito sempre nos vídeos. Então, vamos a isso. Vamos regir a fábrica de celulose. Impressionante. A maior fábrica de celulose do mundo que fica aqui no Brasil está praticamente pronta e acabou de iniciar... Você está vendo todas as indústrias que estão no Brasil? Mano, estão muito mais perto. É, muitas indústrias. ...suas operações. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal sobre esta fábrica e da possibilidade dela ser inaugurada ainda este ano. E este grande momento... Sim, gostei da vista também. ...chegou. Sem contar que o tamanho dela é realmente inacreditável. Vejam só. A Suzano, maior produtora de celulose do mundo e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, iniciou no dia 21 de julho as operações. Da maior... Também já dá para perceber, tipo, produzem usando alguns produtos com eucalipto, não sei o que. Melhor? Sim. Dá para perceber pelo vídeo também. ...linha única de produção de celulose do mundo, que fica aqui no Brasil. Ela está instalada no município de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, no qual faz parte de um projeto da empresa. Mas também, claro, o projeto deveria ser desenhado mesmo no Mato Grosso do Sul. Eu acho que o Mato Grosso do Sul é um estado que focaliza-se muito mais na área bio... Não sei como é que posso dizer, biográfica, bioquímica. Lá tem muita... Fora disso, tem muita natureza, né? Há muito... E sabe, nesse ponto também, eu acho que o Brasil mesmo, em termos de plantação, o cenário recebe-se... Exato. ...pipotope mesmo. Sim, sim, sim. Não há comparação. Não há comparação em termos disso, né? Por isso que o Brasil é uma das maiores potências, se formos a ver também. Tempo de ano de vindo, né? Exatamente, exatamente. Mas se tu sabes, deixa nos comentários, porque isso também nos ajuda muito a ter mais informações sobre o seu país, nesse caso. Então, vamos prosseguir. Empresa denominada de Projeto Cerrado, um programa de desenvolvimento da Suzano. O empreendimento fica próximo à cidade e aproximadamente 100 quilômetros da capital, Campo Grande. A unidade apresenta uma capacidade impressionante para produzir em torno de 2,55 milhões de toneladas por... Você tá vendo tudo isso aqui? Essa toda tonelada? Essa quantidade de celulose, mano. O que dando é celulose? ...prano de celulose praquiada de eucalipto. Este é o maior investimento privado do Brasil neste momento. Além de ser o maior investimento da história de 100 anos da Suzano. Possuindo uma série de avanços operacionais. Segundo a empresa, o empreendimento é resultado de um investimento total de 22,2 bilhões de reais, dos quais 15,9... É muita, é muita mola mesmo. É medicagem? É medicagem? Você compreteram isso aí? 9 bilhões foram destinados para a construção da fábrica e 6,3 bilhões para iniciativas como a formação de base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose. Com o início das operações da nova unidade, a capacidade instalada de produção de celulose da Suzano salta de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais. O que representa um aumento de mais de 20% na produção atual da empresa. E não param por aí as novas aquisições da Suzano. Isso porque ela já havia fechado a compra de cerca de 70 mil hectares de terras no Mato Grosso do Sul. Pela bagatela de 1,83 bilhões de reais. O negócio, que havia sido anunciado em dezembro de 2023, compreende terras na região de abrangência das operações da Suzano. Dos quais 50 mil hectares são úteis, tendo em parte delas plantios de eucalipto em idades variadas. Com isso, a médio prazo, o Estado vai mais que duplicar sua produção. Muito top, muito top. 2,55 milhões de toneladas, mano. Isso é muito, mano. Por lá, eles produzem muito. É muita produção mesmo. Muita produção. Passando das 10 milhões de toneladas, bem próximo do top 5 do ranking mundial de países. E com potencial para avançar ainda mais, já que haveria condições de solo, clima e disponibilidade de áreas para a implementação de novas linhas pelas empresas já instaladas. O Estado atualmente é o segundo maior produtor brasileiro, ficando atrás somente da Bahia. No entanto, lidera as exportações nacionais. Com mais essa planta em operação, o Mato Grosso do Sul deve ter um parque industrial em condições de produzir 7,5 milhões de toneladas de celulose por ano. Portanto, deve superar os 5,5 milhões de toneladas da Bahia, que, como falei, é o atual Estado líder nacional. A construção da unidade Ribas do Rio Pardo foi anunciada em maio de 2021 e, no pico da obra, mais de 10 mil empregos diretos foram criados. Com o início das operações, cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros, passaram a trabalhar nas atividades de 10 hectares industriais, florestais e de logísticas da nova unidade. O empreendimento já proporciona direta e indiretamente uma série de avanços socioeconômicos na cidade de Ribas do Rio Pardo e região. No aspecto ambiental, a fábrica... Mas, óbvio, óbvio cá, mas se isto fosse em Brasília, como é que seria? Porque Brasília, de acordo com informações que nós temos recebido, Brasília é muito grande. Em termos de floresta também, em termos de, sei lá, para cultivo a terra, parece ser muito boa. Eu não sei, acho que é... Mas deixem nos comentários. A fábrica possui o menor raio médio estrutural de base florestal entre as operações da Suzano, com um total de 65 quilômetros entre as áreas de plantio e a fábrica, inferior ao raio médio estrutural de 150 quilômetros. Esta característica única alcançada no projeto minimiza os custos logísticos e o impacto associado ao transporte da celulose. A unidade de ribas do Rio Pardo utiliza a tecnologia de gasificação da biomassa nos fogos... É uma tecnologia de gasificação, mano, por aí, tá? Não faço ideia. E que é uma... Vou te explicar depois. Mas também, os meus inscritos vão deixar nos comentários, só para te esclarecer um bocadinho mais. Deixem nos comentários, Fábio. Mas é alta tecnologia, mano, se é que queres saber. Alta tecnologia. ...conos de carro. E com isso, o uso de combustíveis fósseis... Ficará restrito aos momentos de partida e retomada de produção. A fábrica também será autossuficiente na produção de ácido sulfúrico, peróxido de hidrogênio e energia verde, com um excedente de aproximadamente 180 megawatts médicos. Significa que as pessoas, só com a produção que eles fazem com base nisso, podem produzir sua própria energia e ter uma média de megawatts muito acima para poder sustentar uma área mesmo grande ou mesmo, sei lá, uma província, mano. Isso é incrível, mano. Realmente. Muito incrível, muito incrível. Que atenderá os fornecedores satélites da fábrica, além de ser exportado para o Sistema Interligado Nacional. Esta energia de fonte renovável poderia abastecer mensalmente uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Uau, 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 uau. Muito incrível, muito incrível. Portanto, este vídeo aqui é muito grande. Portanto, vamos criar alguma possibilidade de terminarmos aqui, né? Terminámos. Portanto, nós vimos aquelas informações que nós gostaríamos de ver. uma das maiores usinas, aliás, usinas não, uma das maiores fábricas de celulose está no Brasil. E isso é uma coisa muito incrível. Muito obrigado aí ao Dias por ter sugerido esse vídeo. É mais um aprendizado mesmo para nós. É que nós, às vezes, só recebemos o material e não sabemos de onde está a sair. Então, sempre é importante ter uma informação útil, né? Então, é isso, pessoal. E de novo no canal, inscreva-se, ativa o sino das notificações porque vai ajudar no engajamento do canal. Vocês sabem que o canal esteve ausente durante todo esse tempo. Então, nesse caso, tivemos gente que começamos a trazer vídeos assim, um bocadinho, a qualidade e tudo mais. Vocês estão a conseguir notar essa coisa. Então, é isso. Inscreva-se. Vai ajudar assim o canal. Então, é isso. Muito obrigado. Fui. Tchau. 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 Tchau.